E aí, 2014 foi um ano de grandes percas. Ok, vamos lá, vamos lá, mas é para fechar a nota. Cristal, Cristal, Cristal de Lula. E aí, 2014 foi um ano de grandes percas. E aí, 2014 foi um ano de grandes percas. E aí, 2014 foi um ano de grandes percas. E aí, 2014 foi um ano de grandes percas e lógicas. Ouvindo esse quanto! É a sua venceda final e toda a liveada! É difícil entrepreneur! É difícil marrinha, você tem! É difícil, sim! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA